Olá, voltamos a interromper a nossa programação para transmitir ao vivo, direto do Ministério da Saúde, a cerimônia de lançamento da campanha nacional de multivacinação. Vamos acompanhar. Bom dia. Vou fazer uma apresentação da campanha de vacinação. A Goretti, por favor, vai fazer a apresentação para vocês. Bom, bom dia a todos. Bom dia a todos vocês. Antes da gente... Eu vou ficar aqui para não atrapalhar a visualização. Não sei se daqui eu atrapalho. Antes da gente iniciar a apresentação da nossa campanha anual de atualização de caderneta, eu tenho uma satisfação de dizer que esse ano essa campanha é muito especial. Ela é especial porque acontece em setembro, ano que o Programa Nacional de Imunização completa 43 anos de existência. Esse é um programa que, ao longo desses anos todos, vem acumulando uma série de vitórias e ainda muitos desafios, como vocês vão poder ver aqui na nossa apresentação. E que tem um reconhecimento nacional e internacional, porque junto com as secretarias estaduais e municipais, erradicou poliomielite, eliminou a polio, eliminou sarampo, eliminou a rubéola e reduziu drasticamente uma série de doenças imunopreveníveis. Então, vamos dar uma iniciada. Aqui nós temos a campanha desse ano. A outra questão também, que a gente tem muita satisfação esse ano, que pela primeira vez nós estamos incluindo, além do público de menores de 5 anos, o público de 9 a 14 anos de idade, que são os adolescentes, um público que, diferentemente das crianças pequenas, que são levadas pelas mães para as unidades de saúde, é um público muito resistente a buscar serviços de saúde. Então, a gente não tem as coberturas adequadas e um dos objetivos dessa campanha é melhorar a cobertura vacinal desses adolescentes. Essa campanha, ela acontecerá, então, no período de 19 a 30 de setembro. O dia da mobilização nacional é um sábado, 24 de setembro, que o posto de saúde ficará aberto durante todo o dia para dar acesso às famílias e aos adolescentes que se vacinarem. E ela vai ter uma realização simultânea em todos os estados e distrito federal. A operacionalização dessa campanha é realizada pelas secretarias estaduais e municipais, que estarão colocando à disposição da população mais de 36 mil postos de vacinação, 350 mil profissionais de saúde e a utilização de mais de 42 mil veículos para poder operacionalizar essa campanha. Por favor, a próxima. Então, qual é o grande objetivo da campanha? Aquilo que a gente falou anteriormente, que é um dos nossos grandes desafios. Reduzir o número de crianças não vacinadas nas diferentes vacinas, aumentar a cobertura vacinal das crianças e, principalmente, fazer com que os municípios consigam alcançar uma homogeneidade de cobertura tão boa como nós temos no nível nacional. E oportunizar o acesso a todas as vacinas do calendário de vacinação à população alvo desta campanha. A próxima, por favor. Então, nós vamos resgatar as crianças que não estão vacinadas adequadamente, ou seja, que não iniciaram os esquemas que deveriam estar de acordo com a sua faixa etária, completar os esquemas vacinais, que é fundamental. Não adianta a pessoa tomar, a criança tomar só uma dose de uma vacina que tem três doses ou que tem duas doses. É fundamental que esse esquema, ele seja tomado de uma forma adequada para que, de fato, essa criança fique imune a determinadas doenças. O nosso público, então, são as crianças menores de cinco anos, que seria o público habitual dessa campanha, e também as crianças de nove anos e adolescentes de dez a menores de 15 anos de idade, com as vacinas correspondentes. O próximo. Esse ano, nós fizemos importantes mudanças no calendário vacinal, no sentido de melhorar ainda mais a questão da proteção dessas crianças. Nós mudamos a questão da meningocócica C, ampliamos o reforço, ou seja, o reforço que ia apenas até 12 meses. Hoje, vocês vão ver que esse reforço pode ser administrado até os quatro anos de idade, oportunizando essas crianças que não foram vacinadas agora na campanha, alcançarem esse reforço. Há a pneumocócica valente, que eram três doses, e que todos os estudos mostraram, e a própria OMS recomenda, que, a partir de agora, a gente faça apenas duas doses de vacina, porque a criança já está devidamente imunizado apenas com duas doses. E ampliamos também a questão do reforço até os quatro anos, para oportunizar as crianças que não tomaram esse reforço, tomar a questão da poliomielite inativada, que, com todo o movimento que a Organização Pan-Americana de Saúde, a OMS, está fazendo, no plano de erradicação global da polio, onde os países estão tendo que se adequar, e as doses serem feitas com a vacina injetável, o Brasil já tinha conseguido colocar as duas primeiras doses com a VIP, que é a vacina de polio injetável, agora nós estamos fazendo todo o esquema de vacinação da criança com a polio inativada, que é a polio injetável, e a vacina oral, utilizada apenas para o reforço. E com uma importância que essa vacina oral, ao invés de ser trivalente, como era até o ano passado, é uma vacina bivalente. O componente 2 dessa vacina foi retirado, primeiro porque o componente 2 da polio não circula mais, e era o componente que mais problemas de eventos adversos causava, inclusive com a questão da polio vacinal. Então, esse é um movimento mundial, ministro. E quando a gente já tiver declarado a erradicação da polio em todo o mundo, porque a gente ainda tem países com casos de polio, nós vamos tirar a polio oral e vamos só utilizar a polio injetável. E a questão do HPV, que até o ano passado também, a recomendação dentro do calendário eram três doses, e que os estudos todos mostraram que com apenas duas doses, o adolescente fica também imunizado. É uma recomendação da própria OMS e já consta em Bula, inclusive facilitando o esquema vacinal desse adolescente. Pode passar, por favor? Qual vai ser a estratégia? Em um único momento, vão ser oferecidas todas as vacinas correspondentes às faixas etárias que estão contempladas nessa vacina. E vai ser uma oportunidade para que os pais possam levar seus filhos nos postos de vacinação e atualizarem as suas cadernetas de vacinação dessas crianças. E também de estar levando junto o adolescente, que é um público-alvo muito refratário na questão da vacina, porque tem medo da injeção. Vai ser uma vacinação seletiva, ou seja, para iniciar esquema, para completar esquema, e que a gente espera poder reduzir esse número de crianças e adolescentes não vacinados, diminuindo assim a questão dos suscetíveis. Ou seja, por menor que sejam essas crianças que não são vacinadas no Brasil, são crianças que podem entrar em contato com a doença ou com uma pessoa de fora que venha para o país, essa criança adoecer, como a gente viveu a questão da epidemia de sarampo, que nós tivemos em Pernambuco e no Ceará, por termos ainda suscetíveis a essa doença. Por favor, pode passar? Então, esse vai ser um impacto que nós esperamos, que é diminuir o risco da transmissão dessas doenças imunopreveníveis, contribuir para a redução da incidência dessas doenças, e, especialmente, manter o país com essas doenças controladas, eliminadas ou erradicadas. E, para que a gente tenha sucesso nessa campanha, a gente precisa do apoio de todos, o apoio das secretarias estaduais, o apoio das secretarias municipais, e um apoio muito importante dos senhores que trabalham na mídia, que são fundamentais para fazer a divulgação para a população da importância de manter os esquemas vacinais desse grupo em dia. Pode passar o próximo? Bom, aqui nós estamos vendo que, no mês de setembro, essa é o quantitativo de vacinas que a gente distribuiu para realizar, não somente a rotina das vacinações, como também doses extras para que a gente tenha a campanha. É importante ressaltar que, diferentemente dos anos de 2013 e 2014, onde o Brasil, e junto com outros países, nós sofremos com o desabastecimento de algumas vacinas importantes, esse ano, quase todas as vacinas, para dizer, todas, com exceção da hepatite B, que já chegou ao Brasil, nós já temos essa vacina, ela está em processo de trâmite para poder alfandegar e para liberação e distribuição aos estados ainda esse mês. Pode passar? Essas são as doses extras, nós estamos distribuindo mais de 19 milhões de todas as vacinas do calendário, para que a gente possa alcançar este público que tem algum tipo de falha no seu esquema vacinal, distribuído para todos os estados da federação. Aqui, o elenco de vacinas que serão utilizados nessa campanha, que vai da BCG, hepatite B, penta, polio inativada, polioral, rotavírus, meningo, cócica, febre amarela, os senhores têm isso dentro das suas cartelas, e também, nesse slide, a gente tem o intervalo, a idade que a criança deve tomar essa vacina, e que doenças que ela protege, eu não vou aqui estar lendo, porque vocês todos têm dentro da cartela esse documento, mostrando doenças e vacinas que protegem essas doenças. Em relação ao adolescente, a gente tem também, dentro do nosso calendário, um calendário específico para o adolescente. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção na questão da vacina HPV. Uma vacina que foi muito demandada, uma vacina que foi introduzida no país em 2014, uma vacina extremamente importante, uma vacina segura, para a prevenção do câncer de colo de útero, que hoje acomete mais de 15 mil mulheres por ano, que mata 5 mil mulheres por ano. Acho que estou falando... Está bom assim? Ok. E que é uma vacina que a gente tem, infelizmente, uma cobertura, se a gente pegar o público-alvo de 9 a 13 anos, a gente tem uma cobertura que não chega a 50%. Uma vacina que nunca houve desabastecimento. Ela está lá dentro das unidades de saúde, disponível, e a gente tem que fazer todo o esforço, e aí um esforço de todos nós, para que a gente consentisse esses adolescentes, e principalmente as suas famílias, da importância de vacinar esses adolescentes para a prevenção dessa doença, que é uma doença que mata, incapacita, e, principalmente, leva mulheres de uma idade extremamente produtiva, entre 50 a 60 anos, deixando aí famílias órfãs. Então, é uma vacina muito importante. Eu gostaria de fazer esse apelo, de a gente fazer esse trabalho, no sentido de melhorar as coberturas da vacina HPV no país. Por favor, a próxima. Aqui, um breve retrato de como é que estão as coberturas vacinadas no nosso país, mostrando para vocês que, quando a gente pega essas coberturas no nível nacional, a gente tem excelentes coberturas, coberturas, inclusive, que ultrapassam a 100%, porque cada uma dessas vacinas, e aí a BCG e a Rotavírus, elas têm uma cobertura vacinal ideal de 90%, as outras são todas acima de 95%. A gente teve, ano passado, um problema com a questão da triplice viral, que não se foi fazer, principalmente a questão da segunda dose, que é uma coisa que a gente gostaria de chamar a atenção, mas você tem excelentes coberturas nos níveis, quando a gente pega o nível nacional. Quando a gente vai para o que está acontecendo no município, pode passar a próxima, que aí a gente vê como é que está a cobertura dessas vacinas em cada um dos nossos municípios brasileiros. Aí a gente vê que o retrato já é um retrato que é um desafio para nós. Nós temos, por exemplo, a BCG com 54,9%, ou seja, a cobertura da vacina BCG, o ideal seria 90%. Ou seja, se o município tiver 89,9%, ele está incluído aí dentro. E a BCG ainda tem uma outra questão que a gente tem que analisar, que é uma vacina que é dada quando a criança nasce na maternidade. A gente tem cerca de 700 municípios que notificam muito pouco ou não notificam porque não têm maternidade. Então, essas crianças vão vacinar em outro município e acaba elevando a cobertura vacinal dos outros municípios e fazendo uma cobertura quase de zero nessa. Mas isso aqui é um retrato que dá para a gente avaliar de que forma que a gente tem que estar trabalhando com bastante afinco e com bastante força no sentido de melhorar essas coberturas no nível municipal. Pode passar, por favor? Aqui, mostrando muito rapidamente para vocês, que vocês podem dizer que a dificuldade de cobertura vacinal é somente naqueles municípios que têm uma dificuldade de acesso. Não. Se a gente pegar vacina por vacina, a gente vai ver que a gente não tem as coberturas ideais e municípios que vão desde a região sudeste até a região norte do país. Ou seja, a pessoa pode dizer nossa, mas se a cobertura ideal é 90, se você tem 85%, você está bem. Então, você está bem, mas você tem que pensar que 5% são crianças que não foram vacinadas, são crianças que são suscetíveis, são crianças que podem estar comprometendo a situação de doença ou de saúde da população que reside pró. Então, 1%, 10 crianças, 50 crianças que não são vacinadas, elas comprometem a questão, de toda a questão da imunidade de rebanho, elas comprometem, inclusive, podendo facilitar a entrada de doenças no nosso país. Por isso, nós somos tão rígidos quando a OMS diz se a cobertura é 95%, o ideal é a cobertura de 95%. Pode passar. Bom, então, a campanha publicitária que vocês vão ver a seguir, ela tem todo esse slogan que todos unidos, que é isso que a gente quer, que a gente quer que um país se una no sentido de divulgar a importância da vacinação e que a gente consiga melhorar cada vez mais as coberturas vacinais desde o nível municipal até o nível estadual e federal. Ok, então a gente vai agora ver o vídeo. Todo mundo unido na vacinação. De 19 a 30 de setembro, leve seus filhos menores de 5 anos e de 9 a menores de 15 para vacinar e atualizar a caderneta. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pode repetir, por favor, que estava sem áudio no início? Está bem. Se é gotinha e seus amigos estão vindo para chamar Junto é mais divertido na hora de vacinar Todo mundo unido fica mais protegido Todo mundo unido na vacinação. De 19 a 30 de setembro, leve seus filhos menores de 5 anos e de 9 a menores de 15 para vacinar e atualizar a caderneta. Ministério da Saúde, Governo Federal. Bem, nós temos todas as épocas do ano estão representadas porque vacinação é todo dia, todo mês, 7 milhões de vacinas são distribuídas e neste mês a gente faz um esforço para que a caderneta fique regularizada. Então, são 9 milhões de vacinas distribuídas, mas no total desta campanha são 40 milhões de vacinas, 26 mais 19. Então, 46 milhões de vacinas estão disponíveis para que a gente possa regularizar as cadernetas. Eu quero agradecer aqui o secretário executivo Antônio Nardi, o secretário de Vigilância em Saúde, que é o secretário desta área, dessa nossa apresentação de hoje, o Adeilson Cavalcante, o Joaquim Molina, da Organização Pan-Americana de Saúde, que está conosco, o Mauro Junqueira, presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais, o Jurandir Frutuoso, representando os secretários estaduais, e a Goretti fez a apresentação para vocês. Então, se vocês fiquem à vontade para pedir qualquer esclarecimento, a não ser que alguém queira fazer uma complementação, onde viu, se quer falar já, vamos, aguardamos as dúvidas, por favor. Não tem dúvida. Bom dia, ministro. Eu gostaria, a doutora Goretti disse que há um problema ainda de abastecimento com a hepatite B. Eu gostaria de saber, hoje, como é que está a situação, qual é a cobertura vacinal para a população em geral, acho que para crianças, que essa vacina é dada, e como vai ser feito agora, nesse período agora da campanha. É isso, obrigada. Bom, a cobertura vacinal da hepatite B para crianças pequenas é altíssima, acima de 95% de cobertura. É uma vacina que é dada logo a nascer, são três doses, a gente não tem problema. A partir do momento que essa criança vai envelhecendo, até o adolescente, a gente ainda tem uma cobertura de em torno de 70%, porque ele busca pouco, então ele começa o esquema, ele não termina o esquema, acha que o fato de tomar apenas uma vacina, uma dose, ele está vacinado. Nós estávamos com atraso na entrega dessa vacina, essa vacina já está no Brasil, já está no Porto, e nós estamos em processo de desembaraço fiscal para que a gente possa distribuir ainda esse mês essa vacina para todas as secretarias estaduais de saúde, que depois fazem o repasse para as secretarias municipais. Mas nós orientamos a todos os nossos vacinadores que se chegar a criança ou adolescente lá com a dose incompleta da vacina de hepatite B, se não tiver no momento, essa criança terá o seu endereço, terá o seu nome anotado e telefone, que assim que a vacina chegar, ela terá uma busca ativa para que essa criança retorne e complete o seu esquema vacinal em relação à hepatite B e faça os outros esquemas que, por acaso, não estiverem completados. Não, é 26, é porque votaram, são 7 mil da rotina, mas 19, tem que avisar o ministro, certo? Obrigado. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Ministério da Saúde, o lançamento da campanha de multivacinação, que tem como objetivo atualizar o esquema vacinal, buscando reduzir o risco de transmissão de doenças preveníveis pela vacinação e reduzir também as taxas de abandono do esquema vacinal, de acordo com o calendário básico de vacinação na caderneta de saúde. São imagens direto do Ministério da Saúde em Brasília, onde o ministro da Saúde fez o lançamento da campanha. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Ministério da Saúde, o lançamento da campanha nacional de multivacinação. Essa campanha vai acontecer entre os dias 19 e 30 de setembro e a mobilização nacional é no dia 24 do mesmo mês, um sábado, e vai acontecer em todos os estados, além do Distrito Federal. Vão ser disponibilizados 36 mil postos de vacinação. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outro evento ao vivo do Governo Federal ou em nossos boletins de hora em hora. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto